Ele passou, sarrou e até que eu gostei Passa de mim, passa de mim, passa de mim, passa de mim, passa de mim Dava, dava, dava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Toca, toca, toca na treta, asga na treta, ô mulher com fogo Toca na treta, asga na treta, ô mulher com fogo Toca na treta, asga na treta, ô mulher com fogo Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Só você que sabe, só eu que sei também Eu vou ficar contigo, mas não conta pra ninguém Só você que sabe, só eu que sei também Eu vou ficar contigo, mas não conta pra ninguém Eu sei que você é casado Tone, se tornei aí Deixa, deixa, tá baixo Tô, tô, apaixonada É um lance sem compromisso Tu sabe que eu sou safado Tu sabe que eu sou safado Ele passou, sarrou e até que eu gostei Passa em mim, sarra em mim, passa em mim, sarra em mim Davar, davar, davar na onda, então nem me preocupe Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de mim Toca na trita, raja na trita, vou mulher com fogo Vou sarra, sarra de novo Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Só você que sabe, só eu que sei também Eu vou ficar contigo, mas não conta pra ninguém Só você que sabe, só eu que sei também Eu vou ficar contigo, mas não conta pra ninguém Eu sei que você é casal Tane-se, tornei aí Deixa, deixa, tá baixo É um lance sem compromisso Tu sabe que eu sou safado 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 Tô safado, tô safado Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Tempe, tempe que te vejo Você, você sabe Tempe, tempe que te vejo Seu seu sarro em você Tempe, tempe que te vejo Vem sarrando 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 Obrigado.